Vamos parar de mexer na unha, Nicolas. Aí depois ele fala que ele cresceu, que ele é adulto, que ele é independente, não sei o quê. E aí se tiver que parar no hospital, você não pode tomar remédio. Já começa a gravar há muito tempo, tá? Ué, então fala, o que eu tenho que dizer? Ela me chamou aqui, não sei o que eu tenho que falar. Mas você não sabe o que você tem que falar? Vamos se apresentar primeiro? Olá! Que o Brasil estava esperando por esse momento, Brasil. Nicolas Prats, que curiosamente também é meu filho. O nosso Samuca, olha que coisa mais linda do mundo. Vamos hoje contar tudo sobre esse menino pra vocês. Fatos sobre Nicolas Prats. Então, olha, antes de tudo, peraí. Dá o seu joinha, já deixa seu comentário. Você não tá inscrito no canal? Como assim, pelo amor de Deus? Gente, ela tá muito profissional. Da última vez que eu fui gravar com ela, ela não sabia nem falar. Já tá aqui até... Meu amor, o que que não é um tempo, né? Todos os parabéns, né? E eu aprendo com quem? Com Maria Fernanda, que tá ali também calada. Porque daqui a pouco já vamos gravar isso com ela. É isso. Então você já se inscreve, já toca o sino, tudo aí. Vamos lá. O que você odeia em você? Ahhhh... É rápido, tá? Teimosia. Você odeia essa teimosia? Não sei lá. Você sabe quando você tá errado? Próximo. Você sabe quando você tá errado? Quando eu responder rápido, faço as perguntas rápido. Eu estou perguntando. É uma pergunta. Você sabe quando você está errado? Sei. Então você tava errado agora? Sei. Agora eu falei que você tava errado. Tava errado. Vamos nos atentar ao vídeo. Você estava errado. Peso. Qual o seu peso? 82. Qual lugar no mundo você viajaria? Maldivas, Paris, eu já fui pra Paris, mas iria de novo. Austrália. Austrália, vou deixar Austrália. Tá. A última coisa que te fez chorar? Foi... Não vai sendo. Falar isso. Ah, foi num show. Ana Carolina no seu gelado. Não foi saudade de mim, né? Não. Se eu voltasse no tempo, o que você mudaria? Jogaria mais futebol. Ih. Eu não vou morrer sem... Complete a frase. Sem... Conhecer a Austrália. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? 10 minutos. 10 minutos. Comida favorita? Churrasco. Último lugar que você estava antes de estar aqui? Na minha casa. Comida que você não come de jeito nenhum? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Batata frita. Música do momento? Música do momento. Qualquer uma de Natal. Vivo perdendo... Complete. A minha carteira. Uma frase. Nós nunca teremos o hoje de novo. O que é feio, mas você acha bonito em você? Complexo essa frase. Caraca. A minha teimosia também. Mas não é nada bonito. Eu acho bonito. Oi? Tem horas que é bonito. Só tem mozia? É. Nossa senhora. Última mensagem no Whatsapp, você manda pra quem? Mensagem no Whatsapp, mandei para minha colega de alianco, Juliana Paiva. Ó... É pra gente... Não... Ah, ele não... Jó, essa é uma pergunta. Não. Última música com a palavra amor. Mas a última que eu escutei, né? É... E cante um trecho. É... Cirne já dirigindo. Que a gente também quer vender que o filho cantou. Amor, I love you... Mas não é pra cantar assim, é pra botar toda uma produção por fora. Cantava com essa música na cabeça. Pronto. Sim. Eu fico com ciúme normalmente do Cirne. Ontem me deu ciúme também. Mas ciúme de quê? Do quê? As pessoas vêm aqui e ele começa a dar mais atenção pras pessoas do que pra mim. É lógico, porque você não é novidade. As pessoas são novidade, ué. Me interessa. Obrigado, Nicolas. Tá cansado sempre, entendeu? De me ver, será? É, ué. Desgastado a nossa relação? Não, é que assim... Novidade, né? Pra circular o ambiente. Entendi. Pode ser. Qual o seu animal favorito? Ah, cachorro e gato, né? Porque... É, porque se você não fala... Se você não fala gato, meus gatos vão assistir esse vídeo. Como assim? É, são os dois. É, cachorro e gato. Qual o pior ferimento... É que o primeiro foi cachorro. Qual o pior ferimento que você já teve? Eu quebrei o pulso. Você sente falta de alguém? Ah, tipo, saudades? Sinto. Sinto falta da minha mãe, que a gente tá morando separados agora. Eu vi a piscada, Nicolas, eu vi. Isso é o falso! Pretende viajar nos próximos dias? Agora não vai dar, mas daqui a... Depois da novela, sim. Né? Já acampou? Já. Já acampou, mãe? Ah, com o seu pai, né? Ubatuba... Eu já tava aqui assim, ó... Você era um bom aluno? Era. Na reta final, onde necessitava mais, que foi no ensino médio, eu era um ótimo aluno. Tinha que pegar ali, tinha que levar muito ali pra casa daquela senhora no recreio. Professora particular. Ah, mas a gente tá falando aí de quinta série e sexta série, né? Tô falando de quando você já é segundo ano do ensino médio, terceiro, Enem. Ano do Enem, eu era o melhor aluno da sala. Eu vou deixar ele com a moral. Você coleciona alguma coisa? Medalhas de corrida. Ih! Ah, porque ele ganha! É uma ousadia esse menino. Como você está se sentindo agora? Muito bem. Ai, que bom. Obrigada. Qual o sabor do gloss de batom? Vou perguntar isso. Que você mais gosta... Aí eu vou completar. Quando beija uma menina, ou você não gosta? O sabor? É. Ou você, tipo, te incomoda aquela... Não, nunca me incomodou, mas... Tenho preferido. Você tem sentido? Compra aquele de... Eu não tenho, não tenho. Não tenho, mas assim, tipo, quando beija e fala assim... Mas esse tem gosto ruim, mas esse tem gosto ruim... Não, nunca beijei um gosto ruim. Nunca beijei um gosto ruim. Nunca beijei um gosto ruim. Está apaixonado? Estou. Qual a sua idade? 21 anos de idade. Qual a sua cor favorita? Azul. Tem dias que é verde. E estação do ano favorita? Verão. Se você fosse um pássaro ou um animal, qual gostaria de ser? Gostaria de ser uma águia. Você gostaria de ter filhos? Sim. Que bom você, vovó. Qual foi o personagem... Em breve. Você não é maluco, né? Você. Estava falando, me teve com 18 anos. Mas a minha situação foi outra. Não, sua história, sua história... A minha história é a minha história, mas eu pretendo ser pai sim, cedo. Qual foi seu personagem de desenho animado favorito quando criança? Eu sei. Não, porque assim, ele teve fases. É, mas eu acho que eu sei qual que ela vai falar. Ele ficou fixado muito mais numa fase. Um, dois, três e... Homem-haranha. Ahhhh. Eu ia falar isso. Eu ia falar Tarzan? Eu ia falar. Maria Fernanda tá conectada comigo. Eu sabia que ela ia falar Homem-Aranha. Não, o Tarzan, ele amava o desenho. Mas ele, como personagem... Porque o Nicolas, teve uma época que ele me olhava muito sério. Faz a cara do muito sério que você faz. Assim. E eu falava assim, Nicolas. Ele falava, eu não sou Nicolas com essa cara. Olha pra câmera com essa cara. Eu sou o Homem-Aranha. Vestido de Homem-Aranha. E ele ficava pela casa inteira assim. Eu tenho essa foto. É verdade. Não, eu sei. Eu tenho uma foto assim. E aí, o personagem que você foi mais fixado foi o Homem-Aranha. Você pode até ter 50 anos com Tarzan. Não, foi o Homem-Aranha. Ok. Quantos anos você deu seu primeiro beijo? Seu primeiro beijo me incomodou. Ela sabe. Marcou. Isso aí foi bem difícil pra eu superar. 10 anos de idade. Com uma menina muito mais velha. No cinema. Que ela me levou. Porque foi toda uma coisa assim. Ela me levou no cinema. Eu tive que levar. A mãe da menina tava tranquilíssima. Eu parecia a mãe da menina. Eu tava em pânico. Meu filho tá lá dentro sendo abusado. Que que é isso? Eu tava em pânico. Eu juro. Fiquei mal. Fiquei mal. Com dor no coração. Depois eu fui pra terapia. Tive que ser internada por conta disso. Maior qualidade. E a maior qualidade? Determinação. Cantores favoritos. Ou cantora. Seu Jorge. Cantora Ana Caraíba. Já tá nesse CD, né? Tá nesse CD. Qual o seu segredo? Um segredo. Eu roubo unha. Uma coisa que você deveria ter contado pra sua mãe e não contou. Isso que coisas já passaram? Porque hoje eu não tenho nada pra contar pra você. Uma arte. Uma coisa. Eu já viajei, você já deu festa em casa e eu peguei pela câmera e já roubou. Ah, eu devia ter te contado isso então. Nicolas, tá tudo bem aí? Tá mãe? Tô eu e fulano aqui. Tá na câmera? A galera. Por que isso, Nicolas? Foi esse eu devia ter te contado. Tem mais alguma coisa? Porque isso eu já sei. Não, acho que esse foi o maior de todos, assim. Da festinha. Evento, é. Da festinha sem a mamãe saber. É. Entendi. Qual o seu status de relacionamento no momento? Tá aqui? Namorando. Você está namorando? Estou. Você pode falar quem? Estou namorando. Você pode falar quem você está namorando? Estou namorando. Ué, estou namorando a minha namorada. A sua namorada? Quem é a sua namorada? O nome? O Brasil quer saber, Nicolas. Estamos aqui com o Fofocalizando. Fofocalizando. A hora da venenosa. A hora da venenosa. E assim, queremos uma relação. Juliana Paiva. É minha namorada. Brasil. Temos essa notícia com exclusividade. Agora ela tem que vir aqui no canal, né? Explicar isso. Eu vou ver aqui um dia. Vai. Porque nesse momento ela já está no project. Já está no project, né? Entendi. O melhor ano da sua vida foi? Cara, 2018. O que não pode faltar no seu quarto? Água muito gelada. Não, eu ia falar ar-condicionado. Calça ou bermuda? Bermuda. Você tem alguma mania? Sou do verão. Ih, tem várias. Ó. Eu tenho uma mania muito engraçada que eu, quando estou no trânsito ou quando estou passando por algum carro, eu somo o número da placa. Tem quatro números, né? Essa placa nova agora tem três, se não me engano. Mas eu vejo qual o valor total da... É um menino, sei o quê. Isso é uma mania que tem. Mania que você tem, entendi. Nunca eu deixo pra ninguém, porque eu vou me achar bem maluco depois desse vídeo, mas é verdade. Mas tudo bem, todos nós. Eu também tenho várias maneiras estranhas. É isso aí, não sei. É... Seu signo? Touro. Tem algum vício? Atividade física. Praia ou montanha? No Havaí, numa montanha bem grande, numa praia embaixo. Já foi traído? Já. Já traiu? Não. Meu filho é maravilhoso, gente. Não traí meu não. Eu queria falar isso aí. Meu amor, vocês entenderam? É uma coisa... É uma coisa... Olha, é uma coisa linda de mãe. Eu não vou nem... Eu peço que você finalize, porque elas não querem mais saber de mim. Galerinha, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o final. Se você gostou, curte. Se você não gostou, curte também. Se você não gostou, divulga pros seus inimigos. Se você gostou, divulga pros seus amigos. Muito feliz de ter participado. Muito obrigado. Conseguimos! Conseguimos! Não é tão lindo. Posso agora fazer? Por que que tá na frente da câmera? Deixa eu fazer. Fazia ele dormir. Deixa eu só contar uma coisa que eu falo. Aí eu suprimei. Fazia ele dormir assim. Ai, gente. Eu tenho tanta saudade. Porque assim, filho cresce. Agora ele tá com o discurso assim. Vou fazer uma reclamação aqui. É um saque, mãe. Pode fazer uma dela? Pode fazer. É, ele tá falando assim. Porque eu cresci agora. Porque eu moro sozinho agora. Eu já tenho que lidar com isso. Porque assim, não é fácil não. Mas eu, madura, psicologicamente trabalhada. Tá tudo bem. Só que ele acha que isso vai mudar. Entendeu? Que maturidade é tipo se afastar completamente. E não. É o meio do caminho do equilíbrio. Não, não é isso. É isso sim. É o seguinte. Eu não vou discutir aqui! Tá? Filho, eu tô fazendo uma propaganda que vai ser um doce. Não vamos mostrar esse lado seu. Tô brincando. Tô fazendo propaganda do filme. Do filme Segredo de Davi. Do filme Segredo de Davi. Você vê que nem me assusta, né? Porque isso aqui, ó. Normalmente é assim, né? Tigre, quando grita. Sai num... Isso aqui com dor cafuné, a gente, ó. A gente acalma. Finalizamos o vídeo. Calma de mais linda. Finalizamos o vídeo. Dá licença agora. Já cortou a câmera. Dá licença. Não dá licença, cara. É corta não. Corta não, né? Corta não, né?